A B C A B C A B C A B B B B B B B B A B A B C A B C A B C Acabou? Acabou Não beijam a baby. Que lindo! Você ama seu brother? Não, não é aí que beija. Aqui, na cabecinha. Aqui? Muito bem. Por que ele está fazendo a careta? Bebe. Cuidado, ele não sabe fazer isso. Ok. 2... 3... 1... Não. Não, para com isso. Para com isso. Não, para com isso.